Quem é esse profissional que vai vir a ser um cientista de dados? É um profissional multidisciplinar, onde ele vai ter que ter características de estatística, computação, tem que ter um poder analítico bastante grande. E, além de tudo, ainda tem que ter mente aberta, uma capacidade de trazer o coração para dentro do seu estudo, ou seja, ter um aspecto humano dentro dessa análise e saber fazer negócio. Então, essa é a característica de um cientista de dados que todo mundo está esperando. Onde encontraram esse multiprofissional? É, isso é uma pergunta bastante difícil, mas eu acredito numa formação multidisciplinar, onde até jornalistas, pessoal de comunicação social, design, hoje, todos eles, hoje já são capazes, tem muitos que já são capazes de falar a língua dos dados. Ou seja, existem várias ferramentas em que qualquer cidadão pode se tornar um cientista de dados por si só. Não precisa ser uma pessoa especializada em TI? Olha, lógico que essa análise que ele vai fazer nos seus dados não vai ser, vai ser provavelmente uma análise só descritiva do que aconteceu. Ele vai só conseguir responder a pergunta o que aconteceu. Agora, se você quer dar mais valor aos seus dados, você tem que se aprofundar mais nessa área de computação e na área de matemática para suportar isso. Ou seja, para você passar da análise descritiva para a análise diagnóstica, tentando entender por que aquilo aconteceu. Depois da análise diagnóstica para a análise preditiva, onde você vai tentar prever o que vai acontecer. E, por fim, dando mais valor aos dados e o que é o suprassumo do poder analítico, é que você possa prescrever ações para que aquilo não aconteça ou que aquilo aconteça. E esse profissional já está sendo formado nas universidades brasileiras? Olha, eu não sei em relação às outras, mas dentro do Departamento de Informática da PUC-Rio, a gente criou uma ênfase recentemente na pós-graduação, que tem nota 7 na CAPES, recém-atribuída, que, aliás, sempre foi nota 7 na CAPES. E a gente oferece muitos cursos de formação e que estamos passando isso até, tanto para a graduação na área de computação, mas como cursos que possam ser oferecidos em outros centros, como pessoas de direito, de comunicação, de design. Tem várias pessoas fazendo a introdução à ciência dos dados conosco. Obrigado. Obrigado.